Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Nesse vídeo eu vou te ensinar a descobrir se a tua ração é de boa qualidade, se ela foi bem produzida, se ela foi bem processada. O que eu vou te falar agora vai trazer um indicativo da qualidade da tua ração. A gente quando vai no supermercado ou até mesmo quando tá dando pro cão, a gente sempre fica com aquela dúvida, será que essa ração é boa? E o que eu vou te falar agora, se tu observar todos os pontos e eu vou te mostrar na prática, tu vai descobrir se ela foi produzida da maneira correta, com a maior qualidade possível, se ela foi bem processada. Se a ração nem bem processada ela é, aí tu já imagina a qualidade do resto. E tu também deve estar te perguntando, isso vale pra gato também, professor? Também! O que eu vou te falar agora serve tanto pra cachorro, como para os nossos gatos. São dicas preciosas e muita gente não sabe disso. Eu até acho que na internet tem muito pouco vídeo comentando sobre isso, então compartilha. Assim como esse vídeo vai te ajudar, ele pode ajudar muitas pessoas e não custa nada. Deixa o teu like pra mim continuar trazendo novas rações aqui pro canal e te inscreve pra te não perder nenhum super vídeo que tá chegando. vídeo. Quer uma dica? Não deixa de ver a nossa playlist. Com todas as rações que a gente já comprou, já analisou e já emitiu opinião. Eu tenho certeza absoluta que essa playlist vai te ajudar a tu escolher uma ração top de linha pro teu cão. Então pessoal, pra gente saber se a ração é boa, a gente também tem que analisar como ela foi produzida. Isso vai demonstrar e muito a qualidade do produto que tu tem e que tu tá dando pro teu cão e pro teu gato. Então eu quero que tu dê uma pausa nesse vídeo e vai lá na tua ração e pega um grão dela. Porque nós vamos ver a qualidade na prática. Eu vou te ensinar o passo a passo junto com você. Pega lá o grão e traz pra gente. Agora que tu já tá com o grão na tua mão, a gente vai observar o grão da ração. E pra te poder fazer isso, você vai ter que quebrar o grão ao meio. Eu vou quebrar aqui com vocês, olha... Quebrei o grão e nós vamos agora observar o interior do grão dessa ração. Uma das coisas que eu quero que tu veja é se ele está realmente moído e homogêneo. Como assim, professor? Quando tu abrir o grão, ele tem que ser todo ele igual e estar bem moído. Tá vendo que aqui você não diferencia se tem uma coisa ou outra? Parece que é tudo igual? Então a primeira coisa é ver isso. A segunda coisa é ver se ela está um pouco airada. Ou seja, tem um monte de buraquinho nela. Isso também vai evidenciar que se trata de uma ração de qualidade. Nessa ração tu percebe que ele está finamente moído, é homogêneo e está airado. Eu vou te mostrar um vídeo que eu fiz, porque aqui, abrindo e te mostrando, a câmera não pega. Mas olha esse vídeo. E aí Então, tu percebeu que o grão está todo igual no seu interior. Tu percebeu que ele tem um pouquinho de buraquinho, que significa que está irado. E ele está todo homogêneo, finamente moído. Isso é um grande indicativo que a ração foi bem processada. Agora eu vou te mostrar um videozinho para te ver uma ração que não foi bem processada. Olha! Tu viu que na ração tinha um grão quase inteiro de milho. Isso significa que a ração tinha um grão quase inteiro de milho. que a ração não foi bem processada. Outro ponto que tu deve observar, e você que tem cachorro ou gato que comumente dá ração já deve ter observado, que tem rações que tu dá para o cão ou para o gato e depois fica um monte de farelo no final do saco da ração. Não é verdade? E tem outras que a gente dá, e ela não fica esfarelenta. Uma ração que foi bem processada, ela não vai ficar com um monte de farelo no fundo do saco da ração. Então se tu dá ração para o teu cachorro e tu percebe que tem um montão de farelo lá embaixo, pode ter certeza que o processamento dela não foi tão bom. Tudo indica que não é de tão boa qualidade assim. Agora se tu dá ração e no final você quase não encontra farelo no fundo do saco, significa sim que ela foi muito bem processada. E é um indicativo que a ração tem qualidade. A gente também tem que analisar a qualidade do grão. Quando tu abre o saco de ração e tu vê que todos os grãos são inteiros, não estão quebradiços, demonstra que ela foi bem processada. E eu fiz um vídeo para te mostrar isso. Olha! ... Tu viu que ali todos os grãos estão inteiros, no mesmo tamanho, tu não vê grãos quebradiços. Isso é muito importante. Tem rações que tu abre o saco e os grãos estão partidos, quebrados, não estão inteiros. É uma bagunça. Isso revela também que ela não foi tão bem processada, produzida. Agora me conta, qual ração que tu tá dando e que tu acha que foi bem processada depois que tu observou tudo isso que eu falei? Comenta aqui. A tua ração fica esfarelenta no final do saco? Qual a marca dela? Comenta. A tua ração veio quebradiça? Comenta aqui também. Comenta se, quando você quebrou o grão, se você percebeu o que eu te falei ou se ela não cumpriu com esses requisitos. O teu comentário vai ajudar muita gente a saber as marcas das rações que estão sendo melhores processadas e as piores também. E, consequentemente, vai ajudar muita gente. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar, te ajudou e pode ajudar muita gente. Então compartilha ele. Deixa o teu like pra gente continuar trazendo vídeos de rações, restramento, produto pra cachorro, suplemento e te inscreve no canal. Afinal, tu não vai querer perder nenhum super vídeo que tá chegando. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.